Fala pessoal, beleza? Olha só, essa chuteira puma, apesar do solado dela estar com pouco desgaste aqui nas travas, chuteira de trava, mas eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês. O cabedal dela está muito bom, o flyknit está perfeito, e agora eu vou te mostrar a parte do solado. Olha esse aqui como é que está, olha o desgaste, e é um dos principais lugares que desgasta essa parte do bico. Olha como está fininho isso aqui, está vendo? Até já desgastou um pedacinho dessa sola aqui, já teve um bom desgaste. Essa chuteira já foi costurada uma vez, não foi a gente que costurou, mas já foi costurada, ela já chegou a descolar, o cliente pediu para alguém costurar, já costuraram, inclusive tem a marca dos pontos aqui, nós tiramos aqui a costura velha, para que a gente possa fazer uma costura nova. Só que é o seguinte, eu quero chamar a atenção, porque muita gente acha que isso aqui ainda tem jeito que faz o serviço para ficar bom. Quando chega nessa situação de desgaste da sola, do solado, a gente tem que... Aqui vai ser só uma colagem, nessas partes aqui ainda dá para costurar, mas quando chega aqui, por exemplo, é só apenas uma colagem. Se fizer uma costura, vai ser só por estética, mas assim que começar a andar, essa costura vai se desgastar logo, rápido, no chão, vai se desgastar rápido. Então vai permanecer só a costura onde não está tão gasto, mas a parte do bico não dá para fazer uma colagem, uma costura e garantir um serviço desse. Nesse caso aqui é só a troca do solado, tá? Nesse caso aqui só a troca do solado resolve. Observe que a gente passou até cola aqui, vai fazer a colagem no instante, vai prensar e vai ficar até bem coladinho. Mas lembre-se disso, não vai dar garantia para esse cliente. Por quê? Porque a sola não oferece mais uma condição da gente poder fazer uma cavinha e proteger a costura, tá? Tá muito fino, já desgastou, ó, uma casquinha de cebola, olha só, ó, bem fininho, ó. Então aqui não dá mais para você oferecer uma garantia para o cliente, infelizmente. Então tem pessoas que falam, ah, não, eu quero que cole e costure, só isso, porque eu não quero mudar meu solado, solado bom, original, eu quero manter esse solado. Tá, a gente pode manter, mas não vai dar garantia, tá? Então, só pode fazer troca do solado, só pode fazer esse serviço com garantia se for troca do solado, tá certo? É uma chuteira bonita, uma chuteira muito boa, mas infelizmente o solado, a parte da frente, que é a principal, tá com muito desgaste, certo? Aqui atrás não, aqui atrás tá perfeito, ó, tá tudo perfeitinho, o solado tá ótimo. Mas aqui à frente tá muito desgastado e aí só a troca do solado. Aí a gente não tem o solado original. Ah, eu quero então trocar o solado, bota do mesmo. Não tem, a gente não vai arrumar um solado desse aqui do mesmo que a gente não trabalha com a fábrica da Puma. A gente vai ter que colocar um solado que se adapta melhor nela e fica bom, mas o original não fica. Às vezes até um pouquinho mais pesado, às vezes não. Mas geralmente se ele for todo emborrachado, ele se torna um pouco mais pesado, tá certo? E aí vai ser colado, costurado, aí a gente pode dar uma garantia pro nosso cliente. Valeu? Essa é uma dica rápida aqui do canal Sapatrinha Sergipana. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a nossa próxima dica. Tchau! Tchau!